Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio e mais um pedaço da nossa live de 12 horas de RimWorld Brutalidade Jedi. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, se você quer fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, basta virar membro no YouTube, clicando no Seja Um Membro, ou assinar o canal da Twitch. Lembrando que se você tiver uma assinatura da Amazon Prime, você tem direito a uma assinatura gratuita todo mês na Twitch, beleza? Então vamos que vamos. Beleza, a gente está na nossa reta final aqui. A gente tem que recrutar a prisioneira que a gente pegou aqui, que nem deveria ser prisioneira, né? Ela caiu do céu, a gente podia ter sido um pouquinho mais tranquilo com ela, mas a gente não queria arriscar que ela fosse embora, porque ela tem... Ela não tem planta. Quem tinha planta? Eu não lembro, alguém tinha planta. É, a gente vira no modo intro pra dar aquela animada, né, mano? Pra dar aquela animada, beleza. Eu queria plantar mais coisas aqui pra... Não, 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 não. Não é pra fazer composto com comida, não. Você tá louca? Você tá louca? É só com planta scrap. Você tá louca? E rotted mush pode ser também. Olha só que loucura, velho. Yagami tem planta... Não, Yagami tem um de planta. O mímico tinha. Infelizmente, o mímico tinha. Bom, a gente tem... Negócio suficiente. Eu vou suspender fazer composto por agora. A gente tem muito composto. A gente nem tá fazendo tanto fertilizante assim. Então, vamos devagar, né? Mineirinho tá inspirado. Tá rolando um eclipse. São 10 horas da manhã. Nem parece, né? Parece que tá de noite. Pelo visto, é um eclipse total do sol. E a gente precisa terminar de construir essas coisas aqui. Mineirinho tá fazendo o quê? Relaxando socialmente. Christopher tá se escondendo no quarto. Infelizmente, por que você tá triste? Darkness Colono morreu? Quem morreu? Nossa, eles tão tristes por causa daquele robô idiota que morreu. Nossa, véi. A gente vai fazer um negócio de pesquisa aqui dentro. Vai entrar... Por aqui. E aqui a gente vai colocar pra ser mais um quarto, né? Daqui a pouco, a nossa Chewbacca que vai acordar. Faltam só nove dias, mano. Qual comando de mandar raid? Nesse daqui, por enquanto, não tem, mano. Ah, finalmente tá fazendo as armas, véi. Good. Já, já... Já se equipa aqui. Já se equipa que você vai precisar. Depois a gente pode equipar... Ia ser o Major, né? Provavelmente Major. Major a gente equipa. Depois a gente equipa o Mineirinho. Por último, o Christopher. O Christopher seria o segundo, que ele é muito bom de atirar também, mas... Como ele tá na bad, a gente não pode controlar ele, né? Por favor, não joguem fogo na minha plantação, mano. Eu tô ligado que ela não tá plantada ainda. Não é exatamente uma plantação, é só um... Um negócio. Meu Nick atualizou uma roleta? Não! Mas se você sair, eu coloco só o bruxo mesmo. Eu sempre colocava só o bruxo. Agora que eu tô pensando. A gente tem um ponto disponível. É, por enquanto vamos guardar esse ponto de Jedi, que eu não sei o que eu vou querer colocar, né? Pô, eu queria saber se chega numa hora que a gente consegue ensinar os outros a serem Jedi, a sentir a força. Não sei, mano. Porque de quatro... De quatro não, a gente tem seis. A gente tem seis colonos, ninguém veio como Jedi, velho. O Christopher não tá mais se escondendo no quarto. Isso é bom, beleza. Ali já terminou. A gente vai reinstalar a mesinha aqui. Vamos reinstalar a cadeira aqui. E seria bom a gente colocar também uma luz, né? Vamos colocar uma luzinha aqui. De poder acompanhar mais as lives, mais ando atolado de coisa pra fazer. Entendo bem, cara. Entendo bem. Qualquer coisa, né? Não sei se você já faz isso. Se quiser assistir depois, eu sempre coloco os episódios no YouTube. Então dá pra acompanhar por lá, pelo menos. Deve ter como ensinar sim. Eu espero que sim, cara. Foda que em pesquisa eu não vi nada relacionado a Jedi, velho. Então eu não sei como é que vai ser. Depois a gente pode dar uma pesquisada também pra descobrir direito em como é que as coisas funcionam. Deixa eu fazer um pouco mais de ventilação aqui. Eu acho que talvez seria interessante a gente colocar aqui, né? Daí faz uma ventilação completa, né? Eu olhei para cima e tem um buraquinho no espaço entre as telhas. E consegui ver a lua. Nice. Ah, agora não dá mais pra ver a lua aqui. Tava bonitona mais cedo, velho. Tá, a gente precisa fazer um workshop e de preferência perto do nosso armazém, né? Na real... Eu vou fazer um pouco longe, porque isso daqui a gente pode deixar pra expandir o armazém se a gente precisar. Então eu vou fazer o workshop pra esse lado aqui. Mano, eu acho que eu vou colocar mais pessoas pra plantar, independente se eles têm planta ou não, velho. É, eu vou colocar o Christopher pra plantar. Ele é ruim. Vai dar mó ruim pra ele fazer isso, mas eventualmente ele vai ficar bom, velho. Porque uma pessoa só não tá dando, não. A gente pode tirar ele, tipo, ctrl-click, e tirar ele de colher. Daí ele não... Daí ele não estraga as plantas. Né? Porque tem risco de estragar as plantas quando você tem planta baixa e vai colher. Daí a gente coloca ele só pra plantar. Ah, mineirinho não tá fazendo nada, né? Não, tá relaxando socialmente. Ok. E aí, Pedro? Vai fazer ponte pra expandir pra cima? É... Tô planejando fazer isso sim, mano. Né? Como a gente não precisa ficar contido num lugar só, eu acho que a gente vai usar mais um mapa aqui. Eu quero expandir mais pra cá, né? Usar mais ou menos até aqui, assim. Depois subir. Esse mod de especificação do trabalho é bom, né, velho? Nossa, dá uma liberdade bem maior pra você fazer qualquer coisa no jogo. Nossa, fazer prisão com isso daqui diminui tanto a nossa carga de trabalho e a gente tá sem comida. Fuck. Acho que a gente vai ter que caçar, velho. E infelizmente eu acho que a gente vai ter que caçar elefante, velho. Porque daí vai dar bastante carne. Ahn... Vamos atirar. Os dois vieram pra cima. Esse era meu medo. Como é que tá o movimento dele? Beleza. Mano, talvez a gente consiga até matar ele. Ahn... N. Enforca esse daqui. E atira nesse. Ahn... N. Force push. Aí, morreu. Ahn... Dá stun de novo. Galera, se afasta. Christopher tá na merda. Mas não tem problema. Caraca, tem problema sim. Ahn... Ele perdeu várias partes do corpo, mano. N. Cura o Christopher. Christopher. Beleza. O mineirinho cuida do Christopher. N. Vem pra cá e mata o elefante. Você. Vem pra cá e manda o elefante pra... Qualquer lugar que seja. N. What the fuck? What the fuck? O elefante acordou... What? What the hell, velho? O que que aconteceu? O elefante... Nossa, mano! Mano, que viagem, velho! Resgata a Anne aqui. Que viagem, mano! Você não é médico, não, mano? Não, quem é médico é o Major. O Christopher já foi tratado? Ainda não. Nossa, o Christopher se fudeu. Perdeu um nariz, um olho, uma orelha e um dedão, velho. Ela não consegue se curar, não? Bom, pelo menos agora a gente tem bastante comida, né? Eu tô levemente irritado com isso, velho. Tá, vamos começar a desconstruir algumas coisas aqui. Isso daqui, por exemplo. Infecção em quem? Na Anne? Não, mano! Nossa, por que que ela caiu, velho? Ah, qualidade de 70. Provavelmente a gente vai ganhar dessa infecção, né? A 9. Beleza. A imunidade tá um pouco atrás. Heat Stroke. Tá calor. Nossa, é muito quente esse mapa, cara. Ahn, deixa eu me curar aqui. Pronto. Tá, a gente precisa de madeira. A gente tá sem madeira? A gente tem 47 de madeira. Vamos! Abastecer essas paradas aqui, senão a gente tá lascado. Parece que tá bêbado, né? Caindo do nada, velho. Acho que eu vou colocar mais pessoas pra plantar aqui, velho. Só quem tem dois, quem tem um, a gente deixa sem fazer nada. Tá, tá amarelinho, significa que tá empatado ali. Com sorte a gente dá conta. Onde que é a infecção? Sempre é no torso, né? A gente nunca dá sorte de ser uma infecção no dedo. Pra gente amputar o dedo. Beleza, ficou verdinho. A gente meio que tá fora de perigo por enquanto. Perfeito. Outer ring. Ah, por enquanto a gente não tem nada. Micellandos não. Furniture. Wall light. A gente precisa colocar uma luz aqui. E uma luz aqui. E pra isso a gente precisa de cabos. Cabos aqui. E cabos aqui. Beleza. 2,60. Vai demorar muito pra eles subirem. Mas eventualmente eles vão dar conta. Então, tá perfeito. Ahn... Deixa eu ver isso aqui. A gente tem fertilizante. Não sei porque que isso daqui não é automático. Constrói, carai. Esse mod de luz na parede é uma mão na rola. Que isso? Na roda. Caramba. Fui ler todo inocente o bagulho, velho. Que isso? Caramba. Aí fica complicado as coisas, mano. Enquanto a Tio acorda, nunca mais levantou. Pra gente, ela nunca levantou, né? Seis dias. Caiu no bait. Pô. Sacanagem. Tronco de madeira. Que sono! Calma, mano. Fica aí. Mais uma hora e meia. Vamos lá. Você dá conta. Passa uma água gelada no rosto. Ou vai dormir também, depois você assiste no YouTube. do YouTube. Sim, a gente vai colocar... A gente vai colocar... Eita, caralho. Tem raid. Eita, raid vim... What? Tá, tem quatro pessoas. Tem quatro pessoas. Ok. Tem quatro pessoas. Tem quatro pessoas. A N... Eles vão... Se preparar, tá? N... Como é que você tá de... Força? Vem meditar. Emergência médica. Emergência médica. De quem? Nossa, a N não vai conseguir... Ela provavelmente não vai conseguir... Combater, porque ela vai tá doente, velho. Puta, isso vai ser uma merda, velho. Nossa, a única Jedi... Ela vai tá com infecção extrema e não vai conseguir combater. Na verdade... Ela tá perigando não conseguir agora. De tanto... Que ela não fica deitada, mano. Vai... Vai descansar. Que pariu, velho. Tá, eles tão... Começando o assalto agora. O que a gente vai fazer é o seguinte. Todo mundo que pode... Vai ter que vir pra cá, velho. E a gente vai torcer pra isso daqui dar certo, velho. Equipa esse arco. Mineirinho, equipa aqui. Puta merda, vocês vão... Me obrigar a sair mesmo. Vão. Ai... Ai... Vamos atacar esse aqui, velho. Êêêê! Caralho! Veio um por trás N, como é que você tá? Extrema, 98 Imunidade, puta merda, tá muito Perto, velho Yagami, você tem porrada? Tem Rebenta esse daqui, Major, você tem porrada? Tem Vem atacar esse daqui também na porrada Vocês dois atacam o de longe Ali Mineirinho, você consegue vir pra cá? Não consegue Vem pra cá então Que aí onde você tá, você tá muito exposto Beleza, derrubamos mais um Vem pra cá você, Yagami Não, na verdade É, tanto faz Puta merda Olha esse fogo todo, cara Perdemos toda A nossa produção de energia Puta que pariu, velho Acerta os caras Christopher já tá na merda, né? Christopher Não, pior que Que nem adianta tirar ele daqui Porque Puta merda A N não pode trabalhar, velho Que chato isso Aê, vão embora Infelizes Do capiroto Vai lá, gente Vai lá, gente Do capiroto Tá Vai lá, gente